Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva há 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primais o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7 mil que não se curvaram e vem pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva. 24 horas, uma igreja que ama você. De segunda a sexta, nós estamos através do Facebook e YouTube, compartilhando a palavra de Deus, orando por você e contando aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério, que são muitos milagres. Nós queremos que você também seja abençoado. E para isso, nós vamos daqui a pouquinho mostrar uma grande mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos, no Templo Central da Igreja Viva, que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Olha que tem pessoas que têm sido muito abençoadas nesse endereço. Eu sou um deles. Jesus mudou a minha vida nesse lugar e Ele quer mudar a sua também. Você vai acompanhar um trecho da mensagem e já já nós vamos fazer a oração da hora nona por você e contar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração. Olha só. Davi certamente seria arriscado de muitas convenções, seria arriscado de muitas coisas, não é? Mas Deus não fez assim. Esse homem chegou e disse, eu pequei. Eu reconheço que pequei. Reconheço que tu és justo se me mandar, mandar que eu seja apedrejado, né? Que ele deveria pagar com a própria vida. Vocês estão entendendo ou não? Mas Deus perdoa, Davi. Deus perdoa, Davi. Meu amado irmão, deixa eu falar isso aqui. Eu quero que você me ouça pelo Espírito Santo. Nós precisamos que se restaure o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos que se levantem mais cristãos genuínos. Mais cristãos verdadeiros. Porque assim como Deus, nós nos indignamos com atos de imoralidade, ou qualquer outro ato que vai contra a palavra de Deus. Vocês estão entendendo ou não? E está certo. Não é? Nos indignamos. Porque Deus se indigna. Deus é o Deus de amor, mas Deus vai tomar posição. Você está entendendo? Mas da mesma forma, não podemos ser diferentes de Deus. Quando qualquer pessoa que seja surpreendida em qualquer circunstância de pecado. Quando essa pessoa se humilha. Quando essa pessoa se arrepende. Nós não podemos tratá-la. Dá um tratamento que Deus não dá. Eu vou repetir. O tratamento que Deus dá ao pecador arrependido, qual é? Hein? Hein? Perdão. 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 Marido, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe seu marido. Você não pode achar que você é melhor do que Deus. Não dá para dizer que é crente, 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 crente. Se quer ter uma atitude diferente da de Deus. Davi foi perdoado. Ele teve as consequências. Por quê? Primeiro, por várias razões. Quais foram as consequências? Número um. Deus levantou Israel para ser diferente de todas as nações. Ser padrão. Ser escola de comportamento. Ser escola da moral. A moral mais nobre porque todas as nações antigas, todo mundo sabe, que eram nações politeístas, panteístas, imorais. Não é? Enfim. E o nome do Senhor, por causa do pecado de Davi, foi blasfemado. Quem está entendendo? Hein? Então, Deus trouxe consequências, não é? Para que o mundo olhasse como é que era o Deus de Israel. O Deus de Israel é diferente de Baal, de Dagom, de Astarote. É Deus que chamou um povo para ser santo e não abria mão disso. E o grande rei Davi aceitou toda a correção. Porque quando a pessoa é o verdadeiro arrependido, ele aceita a correção. Ele aceita a restauração. Ele aceita o tratamento. Se pertence a uma igreja e essa igreja tem um padrão de tratamento, a pessoa vai aceitar a feliz da vida. Porque o que ela quer é prosseguir. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Por isso a nossa igreja, procura nos anais da nossa igreja, quantas pessoas já foram excluídas? Pouquíssimas. Mas procura quantos já foram restaurados. Você pode estar sentado ao lado de um restaurado. Você pode estar sentado ao lado de uma restaurada. Porque é isso que a palavra ensina. Jesus falou assim, o que vem a mim, olha só Cristina, ele fala assim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu vou jogar fora. Eu não jogo fora. Aquela mulher que foi surpreendida no próprio ato de adultério, infidelidade conjugal. E os religiosos na época de Jesus, querendo até implicar Jesus numa situação, não é? Chega, pega aquela mulher, joga aquela mulher ali. E aí, mestre, essa mulher foi surpreendida no adultério. E a lei diz que tais deve apedrejar. E tu que dizes? Os caras queriam pegar Jesus numa arapuca, né? Mas eles não sabem que sem querer acabaram ajudando a mulher. Porque ela foi lançada nos pés da misericórdia. Ela foi lançada nos pés da graça. Ela foi lançada nos pés daquele que iria ser furados pelos pregos para punir os nossos pecados. Mas salvar o pecador. E o mestre começa a escrever. Alguém conjectura que aquele escreveu, a Bíblia não diz. Há quem diga que talvez Jesus começou a escrever o pecado que cada um tinha ali. E depois ele vai se levantar e vai olhar nos olhos de cada um. Quem aí estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um, ferido pela consciência. Todo mundo era pecador, todo mundo tinha algum tipo de pecado. Vamos embora, porque por enquanto ele não falou, ele só escreveu. Vamos embora. Vamos dar glória a Deus, Espírito Santo. Esse Jesus, gente. E vocês sabem, um grande erro que tinha ali, é que eles foram parciais na legislação. Porque de acordo com a lei, quem, quando houvesse adultério, o adultério não, ele não é solitário. Ele é entre um e duas pessoas. Não é isso? Cadê o homem? Só trouxeram a mulher. É como faz até hoje na sociedade, né? Sim ou não? Então, eu queria que você olhasse para quem está ao teu lado. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim. Meu amado irmão, por isso temos que amar a Bíblia. Fala assim, por isso que temos que amar a Bíblia. Não é maravilhosa a palavra? É maravilhosa ou não é? Hein? Porque ali estava faltando o homem. Quer dizer, a culpa só na mulher, gente? Hein? A culpa só... Quer dizer, levaram a mulher e cadê o homem, pastor? Cadê o homem? Tinha que ter o homem, né? Porque a Bíblia fala que os dois deveriam responder pelo crime, não só. Pastor, Alé, cadê o homem? É verdade, não levaram o homem. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Ele nem ficou questionando isso, ele tratou de resolver o problema. E o Jesus é que tratou de resolver o problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fica com medo de aceitar Jesus não, mulher. Não fica com medo de fazer parte da igreja, não. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. Mas dentro desse alinhamento, o que é que nós temos que analisar? Temos que analisar que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E ele quer salvar desde que a pessoa se humilhe e reconheça o pecado. O rei Manassés, o rei Manassés, ele colheu também consequências. Então, se você estiver em uma situação que o diabo está tentando, você deve olhar consequências. Deve olhar o que significa tragédia espiritual e moral. Então, o rei Manassés, porque ele não ouviu os avisos de Deus, ele foi entregue aos assírios e foi levado para a Babilônia. E foi colocado numa gaiola, numa jaula. E é evidentemente que ele estava ali porque ele violou. Gente, ele chegou a mandar sacrificar o próprio filho, pastor Celso. O que outras nações faziam e que não era costume em Israel. Vocês estão entendendo ou não? A maldade de Manassés foi além. Ele se curvou diante dos arsos, quer dizer, ele praticou espiritismo. Ele praticou idolatria. Nós precisamos querer estudar mais sobre isso. Mas esse homem, quando estava a pastora Cristina lá naquela situação. Ele lembrou do Deus. Ele lembrou. Aleluia. É aquela história, a gente pode pensar, né? Imagina, ele deve ter lembrado de tantas manifestações de misericórdia de Deus. E ele começou a ser convencido que ele transgrediu e que ele fez loucura em Israel. Hein? E que ele fez loucura em Israel. Quem sabe o Espírito Santo trabalhou e fez ele lembrar de como Deus deu oportunidade ao rei Davi. E como foi que Davi fez. Porque aqueles que endurecem o coração, Deus chega a um ponto como Saúl, ele não quis nem mais conversa. Porque não há lugar para dois deuses, só um Deus. Então você não pode botar a tua opinião, o que você acha, as suas ideias. A palavra de Deus é a revelação e está acabado. E o rei Manassés, naquela humilhação, né? Acorrentado. Escuta gente, ele era rei. Então ele estava fora da sua cidade de Jerusalém. Imagine, estava fora do... Ele estava distante de tudo. Distante do templo. E ali então, Cristina, pastores, missionários. Ele vai se humilhar diante de Deus. Entende? E quando ele se humilha de verdade. Quando ele se humilha de verdade. O que é que vai acontecer, pastor Celso? Quando ele se humilha e se humilha de verdade. O que é que acontece? Deus o perdoou. Agora, presta bem atenção. Toda vez que eu disser, Deus o perdoou. Se tem alguém que você tem que perdoar. Você deve liberar o perdão. Porque se Deus faz isso, quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós? Que também somos alvo da misericórdia de Deus. Somos alvo do perdão de Deus. Todos nós fomos perdoados. E continuamos a adquirir perdão. Então, como você vai negar perdão? Nós já ajudamos casais. Já ajudamos pessoas, né? Entre tantas ajudas que demos uma vez a um determinado casal. Foi um negócio muito duro. A esposa, ela cometeu infidelidade conjugal. E evidentemente, quando o marido ouve isso, ele ficou arrasado. O que acontece com homens e acontece também com mulheres. E aí, meus amados, nós marcamos o encontro. Nós encontramos com esse casal. Gente, eu me senti um vitorioso. O pastor Cristiano também estava, né? O pastor Alex estava. O pastor Elane estava. Quando aquele marido liberou o perdão. Para aquela mulher. E como ela também se humilhava. Como ela chorava. Como ela reconheceu. Né? Que foi vencida pela concupiscência da carne. Né? Concupiscência dos olhos. Meus amados. Não tem nada mais lindo do que ver uma restauração. Uma reconciliação. E ver aquele homem perdoar. A esposa. É algo que eu nunca vou me esquecer. É muito interessante que os senhores estão ouvindo a palavra. Pode ser que você diga. Está tudo bem, né? E continue bem. Mas eu quero colocar. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com você. Tenta resolver como a Bíblia manda. Amém, amém? Tanto o transgressor deve buscar o perdão e se humilhar. Tanto qualquer pessoa que esteja envolvida. No caso, se for um caso conjugal. Um exemplo. Que a pessoa olhe para Deus e estenda o perdão. Uma das coisas que me deixa, muitas das vezes. Né? Tenho que procurar a melhor palavra. Uma das coisas que, ao longo da caminhada ministerial, me deixa perplexo. É quando alguém tem que olhar como Deus olha para um ser humano. Porque é como Deus faz com todo mundo, gente. E aí vem uma hora que isso cai na tua mão. E aí? E aí? E aí? Não sei se o pastor Cristina lembra desse caso que eu estou falando. O pastor Alex lembra. Mas ali nós vimos, não foi? Mas ali nós vimos, não foi? Aquele marido perdoou. Mas perdoou mesmo. Mas não é só esse caso. Mas não é só esse caso. Tem outras situações. Tem outras situações. A igreja, ela é uma escola. A igreja é uma família. Na caminhada, a igreja é um exército que luta contra o mal. Né? A igreja, a igreja é um hospital de restaurados. A igreja é um bom hospital. Amém? A igreja é um lugar de cura. De restauração. Mas as coisas que me causam espécie, pastor, hiperpernicidade, é quando eu vejo crentes no nosso meio tão duro. Só que eles se esquecem que o Espírito Santo está vendo isso. Eles se esquecem do que está escrito em Mateus, capítulo 18, quando o Pedrão perguntou até quantas vezes deveria perdoar. E Jesus disse que 70 vezes 7, né? Significa sempre perdoar. E Jesus então, mestre por excelência, ele conta a parábola do homem que tinha uma grande dívida. E procurou aquele e aquele devia. E ele foi perdoado. Só que depois veio um conservo que ele encontra, e era uma dívida bem significante, né? Comparando isso, aquilo que fizemos contra o Senhor sempre será maior do que o que alguém faça contra nós. Mas que gente dura tem no nosso meio? Que gente esquisita tem no meio evangélico? Que não quer reproduzir a cruz? Não quer reproduzir aquele que tomou o seu lugar na cruz? E não é capaz de querer olhar, não importa se é o filho, se é o esposo, se é a esposa, olhar como a alma que pode estar à beira do inferno. Olha aqui, eu já vi casos das pessoas apontarem o dedo, né? Apontou o dedo contra alguém que sucumbiu, e depois acabou fazendo o pior. Então, toma cuidado. A Bíblia fala a vocês que são espirituais, devem conduzir com espírito de mansidão, e veja que não entre no mesmo erro. Nós temos que ver quem é Jesus que nós aceitamos. Se é Jesus da tradição, se é Jesus, um Jesus idealizado por fariseus, ou é o filho de Deus que teve nessa terra. E soube tratar bem, libertar bem os pecadores. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Meu amado, não há mensagem maior do que a do perdão. Desde o perdão de Deus para nós, e o perdão que nós estendemos também. Por essa razão, um dos quadros mais notáveis da Bíblia, é o que está em Atos, quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi caluniado, insultado, e iria ser assassinado. Mas ele disse que viu Jesus. Jesus estava lá, em pé, para recebê-lo. Parece que os céus, houve um cortejo no céu, certamente, né? Porque me parece, eu já preguei-se em funeral, quando um santo está para subir, Jesus se levanta naquele trono. Porque como ele morreu por ti, e te remiu, ele faz questão de te receber. Ele não dá essa honra a ninguém. Ele não dá essa honra a Abraão, ele não dá essa honra a Pedro, é o próprio Senhor. Estevão disse, veja os céus abertos, e o filho do homem impera à direita de Deus. E ele vai ser apedrejado, e as últimas palavras de Estevão, qual foi? Senhor? Perdoa, que não conte esse pecado. Esse pecado não vai contar na contabilidade, vai levar esse pessoal. Quero que esse pessoal se arrependa. E depois dessa oração, dias depois, o que aconteceu? Saulo se tornou Paulo. Ô irmãos, presta bem atenção, vamos pedir o Espírito Santo que nos ajude, a diariamente, nos nossos desafios, viver a fé genuína. Amém? Viver a fé genuína. Jesus disse em outra ocasião, naquele dia, e vai chegar o dia, dia do juízo, ele disse, muitos me dirão, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu operei milagres, no teu nome eu fiz isso. Ele falou, o que vai falar assim, eu nunca conheci vocês. Apartáveis de mim, vós que praticais a iniquidade. Não perdoar, é praticar, sim, iniquidade. Negar aquilo que você recebeu na cruz, e não somente receber o perdão, pela condição de pecador, que todos nós chegamos em pecador, mas os pecados diários, as faltas diárias, as nossas debilidades. Isso é tão fato, que na oração do Pai Nosso, entre as sete petições, uma das petições foi, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino seja feito, a tua vontade, assim na terra como no céu, o Pai Nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Perdoa as nossas dívidas. Meu amado irmão, meu amado amigo, você precisa cuidar, do teu relacionamento, com Jesus Cristo. A melhor coisa que tem, é passar pela experiência, e nascer de novo, e não querer continuar, fora da nova aliança, fora do alcance, dessa salvação, porque você nunca vai ser feliz. Só há felicidade real, quando você encontra Jesus. Você nunca vai encontrar, a resposta, para as grandes questões da vida. De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Só há uma resposta, e a resposta, não é em uma religião, tenho que repetir isso, porque nós nascemos, é um país religioso, existem mais de dois mil grupos, religiosos na terra, mas Deus não mandou nenhum. Quando foi para salvar você, Ele não quis mandar, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem Gabriel, Ele mandou, o seu eterno filho, o verbo que se fez carne. então se alegra, porque se alguma coisa, aparentemente difícil ocorre, é porque Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, que você no teu trabalho, na tua empresa, alguma coisa que está acontecendo, que está te trazendo, que outros estão desesperados, você vai entendendo, mas Deus tem um plano, Deus tem um plano, até de te tirar daquela empresa, para te mandar para uma melhor, você estava tão agarrado, naquilo ali, e Ele quer que você, vai pregar em esferas maiores, as circunstâncias, elas não interferem, por isso a pessoa, não pode ter receito, se tornar um cristão, entregar a vida a Jesus, ah, mas eu estou assim, eu estou assado, meu amigo, venha logo, venha logo, fora de Jesus, você vai, é um derrotado, fora de Jesus, você vai morrer, fisicamente, a qualquer hora, sair do corpo, e vai perder, a sua alma, mas se você, vier para Jesus, Ele vai garantir você, o Espírito Santo, vai garantir você, e o diabo, respeita o Espírito de Deus, que habita em você, a Bíblia diz, que maior é quem está em nós, então Ele é maior, do que o pecado, graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus, alegrai-vos, no Senhor, eu quero que você acompanhe agora, testemunhos de pessoas, que em meio a pandemia, tem sido extremamente abençoadas, através da fé, no Senhor Jesus Cristo, e nas suas promessas, nós tivemos, no período, nesse período, de pandemia, pessoas sendo curadas, muitas orações, muitas orações respondidas, de pessoas, que testaram positivo, para a Covid-19, mas as orações chegaram aos céus, e Deus respondeu, e você vai ver também, que não apenas as doenças, mas Jesus tem feito milagres, na vida financeira, famílias, e diversos milagres, eu quero que você acompanhe agora, mais um, desses grandes testemunhos, de grandes coisas, que Deus tem feito, nessa igreja, olha só. Queria primeiramente, reconhecer, a presença do Espírito Santo, louvar a Deus, pela vida do nosso reverendo, pastores, missionários, intercessores, meu nome é Ivanil, eu sou da igreja Sede, e queria agradecer, ao Senhor Deus, pela unção, que Ele tem derramado, sobre o nosso reverendo, a unção que tem derramado, sobre este ministério, e pelas campanhas, que o Senhor tem entregado, ao coração do nosso reverendo. No final da campanha, os benefícios da cruz, a minha filha me ligou, me pediu que eu orasse por ela, porque ela estava recebendo, uma proposta de emprego, veio a campanha, socorro urgente, e ela foi chamada, para fazer uma entrevista, e logo incidida, para fazer o teste, e na quarta-feira, para a glória e honra do Senhor, ela me ligou, e disse que foi contratada, mesmo em meio à pandemia, mesmo em dificuldade, que o país está passando, ou todo mundo, mas ela foi efetivada, para a glória e honra do Senhor, e a segunda bênção, a minha irmã também, que trabalha na área da saúde, ela foi infectada, com o coronavírus, mas para a glória e honra do Senhor, ela não precisou ficar internada, e essa semana passada, ela foi ao médico, e o médico disse que ela está bem, e falta poucos dias, para ela receber alta, então queria agradecer, reverendo, por ser sensível, a voz do Espírito Santo, por nos fazer orar, a buscar no Senhor, as bênçãos, buscar no Senhor, o nosso socorro, muito obrigada, reverendo, pastores, obrigada. Música Mais poderoso do que o sol, Teu brilho é tão forte, que me faz brilhar também, Tua voz me dá forças, pra falar do Teu amor, Eu carrego com alegria, a minha cruz todos os dias, O Senhor me deu, o Senhor me deu um novo respirar, da Tua face eu não posso fugir, Teus olhos são como chamas de fogo, Tudo que eu faço, Tudo que eu faço, Tu sabes, ó Senhor, Conheces o meu pensamento, Sondas o meu coração, Sabes quando deito e me levanto, Teu brilho é tão forte, Teu brilho é tão forte, A minha cruz todos os dias, A minha cruz todos os dias, O Senhor me deu, Um novo respirar, Um novo respirar, Da Tua face eu não posso fugir, Teus olhos são como chamas de fogo, Tudo que eu faço, Tudo que eu faço, Tu sabes, Ó Senhor, Conheces o meu pensamento, Sondas o meu coração, Sabes quando deito e me levanto, Tu és a medida de todas as coisas, Fonte das águas que nos dá vida, És o amado da minha alma, Tu és tudo para mim, Tu és a medida de todas as coisas, Fonte das águas que nos dá vida, És o amado da minha alma, Tu és tudo para mim, Yeshua, Nome sobre todo nome, Adonai, És o meu Senhor, Kadoshi, Santo, Santo de Israel, Yeshua, Nome sobre todo nome, Adonai, És o meu Senhor, Kadoshi, Santo, Santo de Israel, Tu és a medida de todas as coisas, Fonte das águas que nos dá vida, És o amado da minha alma, Tu és tudo para mim, Tu és a medida de todas as coisas, Fonte das águas que nos dá vida, És o amado da minha alma, Tu és tudo para mim, Jesus, 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 O programa Mundo Real Entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho Siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram E se inscreva no canal do Youtube AD Gramacho TV E fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério Que Deus te abençoe, xalão Chegou o momento de falar com Deus Nós vamos pedir a Deus por você, sua família Qualquer necessidade que você esteja precisando que o Senhor resolva Jesus é especialista em causas impossíveis Talvez seja o seu caso Se você tem algo difícil Se você tem um problema Que aos olhos humanos não tem solução Eu quero dizer para você que Nada é impossível para Deus E juntos nós vamos orar por você E falar com esse Deus Que nunca perdeu batalhas E não é a sua que ele vai perder Vamos orar? Querido Deus e Pai Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu oro agora, meu Deus Por cada uma das pessoas que Todos os dias Elas têm acompanhado a programação do Mundo Real Através do Facebook, do Youtube Ou ela baixou o aplicativo da nossa igreja E tem acompanhado as pregações do nosso reverendo E agora, meu Deus Nós estamos apresentando ao Senhor Os problemas, as causas Os gigantes Que cada um tem enfrentado O Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus diz em Mateus 7 Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abris-se-vos-á Todo aquele que pede e recebe O que busca e encontra E o que bate e a porta se abre Que essas pessoas sejam curadas Libertas O casamento seja transformado Meu Deus, que milagres aconteçam Porque a tua palavra, meu Deus Diz que nada é impossível para ti Senhor, eu te peço Socorre essa família O amigo que participa conosco E que eles possam testemunhar Junto, meu Deus Com muitas pessoas Que têm sido abençoadas na nossa igreja Meu Deus, traga a paz no coração De cada um deles É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Eu quero que você participe De uma de nossas reuniões Na Avenida da Civarga 701 No bairro de Gramacho Em Duque de Caxias No Rio de Janeiro Se você mora no centro do Rio Nós estamos nos reunindo Na rua Barata Ribeiro Número 99 Em Copacabana Eu quero agradecer A todos vocês Que não perde um dos nossos programas Através do Youtube Do Facebook Ou nosso aplicativo Que Deus abençoe você Nós damos sequência A nossa programação E não esqueça Faça-nos uma visita Eu tenho certeza Que você vai ser Muito abençoado Que Deus te abençoe E até a próxima Shalom E até a próxima